Então tá pessoal, hoje é o B-Terror vs Goblins Tokens, Magic Pauper Gameplay físico remoto aqui no canal For Fun Cards Games Já deixa o seu like, compartilha e comenta, ativa o sininho, é muito importante Vou jogar aí com o Monohead Goblin Tokens, um deck meme E meu adversário, meu brother, vai com o B-Terror, um deck meta perfeito Decklistos na descrição, e qualquer coisa dá uma olhadinha na MTG Goldfish, também na descrição Pra tu ver os metas, né, porque pessoal, essa match é uma prova viva de que não dá pra jogar de meme Num torneio mais sério do Pauper, o formato Pauper tá muito competitivo E essa é uma match que vai mostrar o B-Terror como sendo uma excelente pedida contra decks Agros e Burn O B-Terror é muito bom Ice Tunnel, turno 1, tem Ilha Pântano, isso aí é pro Snuff Out Tá, ele não usa Life Gain Land, ele usa essas daí pra poder maximizar o Snuff Out Montanha E aí pessoal, simplesmente eu perdi o turno E aí eu perdi o jogo na sequência, porque neste momento o B-Terror tem o sequenciamento do jogo Deck agressivo como Monohead tem que causar dano no turno 1, se não causou dano no turno 1 ele perdeu Porque agora ele tá com as duas Land de pé e ele tá com o controle da partida O sequenciamento dele vai ser perfeito agora Não tem como escapar, eu poderia conceder agora Porque não tem como virar o jogo Duas manas aí, duas montanhas na mesa E vou jogar uma das cartas Signaturas Que é o Ogden Marachal Que ele é um barra 1 com eco, né Entra, cria a ficha Na manutenção, se eu não pago, sacrifico Quando ele sai, cria a ficha Potenciais, três Goblinzinhos, um barra 1 É uma ameaça considerável Mas se o adversário que tá jogando de controle conseguir anular Tá resolvido o problema dele Ele vai lá e gera duas manas azuis E vocês já sabem, Counterspell E com isso, impede a minha abertura explosiva Então, novamente, o Monohead Pra poder ter uma chance Seja Red Dead Queens, Tokens, Burn Ele tem que causar muito dano no primeiro turno Precisamente 5 ou mais danos no primeiro turno Senão ele não tem chance nenhuma Por quê? Porque o B-Terror tem uma cartinha chamada Inspect Fangs Que dá mais um, mais um, né Marcador, e Life Link E o objetivo do Terror É colocar as bombas 5-5, né Que é a Tolarian E também o Gurmag Agora, saca só a jogadinha Uma mana azul na pool Brainstorm Por quê? Justamente pra ordenar o topo dele E com isso, deixar o sequenciamento perfeito De anulas, draus e criaturas Sendo extremamente opressor Em relação ao Goblin's Tokens Que não tem mais o que fazer O Goblin's Tokens Literalmente perdeu ali no turno 1 Por turno 2 Tem que fazer alguma coisa no turno 1 Senão ele não ganha Então o brotherzinho vai lá Ordenou o topo Já tá com o cemitério dele começando a encher Outra coisa Fez uma ilha Outra coisa, pessoal Não vale a pena investir tanto em Grave Raid Contra o B-Terror Porque ele consegue retornar Ele tem um efeito comeback muito forte Fiz a minha montanha E esse efeito comeback do B-Terror Faz com que ele enche o cemitério em questões de segundos Então Grave Raid não é a solução Três mana vermelha E eu faço Hardling Outburst Que virou pauper justamente nessa coleção Daí 25 anos comemorativa Cria três fichas de Goblin Meu adversário tá pensando se vai anular isso ou não E aí, o que que ele faz? Ele gera uma mana Ele vai gerar uma mana azul na pool Cara, pode ser spell pierce Que seria perfeito Ou pode ser outra coisa, né Ele deixou aí essa mana E fez um mental note Mostrando que pra ele Como ele tá com o controle total da partida As três fichas de Goblin Significa nada E isso é bem verdade Porque esse deck, o B-Terror É muito bom contra Burn E contra Agro Ele volta muito fácil O clock dele é de dois turnos Às vezes é de um turno, cara É muito forte Então fui lá Fiz as minhas fichinhas E fiquei super faceiro Super contente Mas o máximo que eu fiz Foi colocar três fichinhas, cara Turno três Três fichinhas É muito pouco pro Goblin's Tokens Ele geralmente ganha de Bushwalker, né Aí, ó Uma maninha Mais um Totscower Então Com quatro Totscower E quatro Mental note Ele enche muito fácil Vocês tão vendo que tem um spell pierce ali Dois que ele tombou, cara Spell pierce tá no main deck Significa que ele poderia ter um spell pierce na mão E acabar com os meus planos Facilmente Então, pessoal Bah, assim, ó O Monohead Goblins Tokens É bem meme Mas essa é uma partida muito bacana Pra ilustrar a diferença do Meta E do For Fun O Meta realmente joga de forma séria Então vamos lá Meu brother ali tá pensando Vai gerar uma mana Azul na pool E aí ele vai fazer A Terror 5-5 Salvo a Garda 2 E custa um a menos Pra cada instantâneo feitiço no Grave Salvo a Garda 2 Tem que pagar duas mana a mais Pra dar alvo nela Então o meu raio De uma mana vermelha Passa a custar Três manas O que é inviável Pra remover ela do campo Eu tô nesse momento Pensando Como vou remover Uma delas Só que ele desce a segunda Então esse é o turno perfeito Pessoal Ele desceu Em um único turno As duas Tolarian Sério Sequenciamento perfeito Cadenciamento perfeito Porque com a mana preta Que ele fez agora ali Ele vai descer um Gourmet Gangler Então ele tem os três bichos 5-5 no campo Isso é muito comum nesse deck Faz isso com muita facilidade Basicamente ganha a partida Daí pessoal Então Com o sequenciamento correto Com o cadenciamento correto E ordenando o topo Corretamente Não tem como vencer O B-Terror Com decks agressivos Ou decks do tipo Burn Tem que ser muito explosivo Nos dois primeiros turnos Senão fica difícil voltar O B-Terror Tem um problema sério Ele fez mais um Ice Tunnel O B-Terror tem um problema sério Contra o Mono Black puro E também contra o Mono Blue Afinal de contas Ele é preto e azul E ele não faz Ele não maximiza essas cores Desci uma Great Furnace Meu adversário está com duas cartas na mão E agora pessoal Eu bugo total Eu vou fazer um sequenciamento De jogadas Completamente equivocado Vocês vão entender E eu vou explicar Por que eu joguei Tão mal aí Como eu fiquei tão preocupado Com a mesa do adversário Eu precisava de A todo custo Eliminar uma das ameaças dele Já que ele está todo tapado Então é o momento De pelo menos Eu eliminar O Gourmet Angler Já as outras duas A gente pode tentar Um bloco E sei lá Então Fico pensando nisso Enquanto meu adversário está de boas Com o cemitério dele Cheio Ele exilou Ele colocou o cemitério em pé E o exilio está deitadinho Está virado Eu vou lá E faço Um sintetizador Que é uma carta Excelente Para decks Que tem bounce E para decks Que fazem o sacrifício Do artefato Não é o caso aqui Nós só temos uma carta Que faz isso Revelo A carta do topo Que é uma montanha Quando o sintetizador Entra Exila do topo Quando ele sai Ele exila do topo Você pode jogar Neste turno Não é até o próximo turno É neste turno Por isso que eu não gosto Tanto do sintetizador Eu preferiria Que ele pudesse Me permitir Até o próximo turno Mas Tudo bem Aí eu dou um bolt E aí eu fiz Sequenciamento errado Um bolt no Gurmag E evidentemente O segundo Bolt No Gurmag E isso foi errado Por quê? Porque eu fiquei sem mana E eu poderia ter Outras respostas Porque ficou Uma montanha Em pé E com essa montanha Em pé Eu vou lá E faço um renascimento De Kudota Que sacrifica o artefato E portanto Vai trigar O segundo efeito Da sintetizador E aí Eu vou poder Exilar do topo E aí eu joguei errado Porque se fosse Uma mágica Que eu pudesse Conjurar Eu ia perder a mágica Então Revelei Uma montanha Mais sorte Do que juiz Mas foi Sequenciamento Errado O correto Era Kudota Rebirth No turno Era o sintetizador Kudota E depois os Burns Com isso Eu tenho Seis fichinhas E até o momento Eu estava pensando Que poderia ter Alguma chance Mas com uma única Carta na mão Era meme Né pessoal É meme Não tem como Escapar disso E agora Pessoal Vai acontecer Outra misplay Minha Muito Insana Que a gente Não pode Cometer Viu Eles verem Vai fazer o brainstorm Ali Vai ordenar o topo Tá mantendo O foco No gameplay Dele Mantendo o foco No plano De jogo Dele Que é Ordenar o topo Deixar o sequenciamento Garantido Então Brainstorm Nesse deck Pode ser usado No seu turno Principal Não precisa ser Em resposta É justamente Para ordenar o topo E ele olha Três Comprar três Volta duas Etc Etc Então É ótimo Para ordenar Também Bom Ele tem as land Ali de pé Tá se preparando Eu tenho ali Potenciais Seis blockers Né E ele tá pensando Se vai bater Ou não vai bater E é interessante Porque ele tem Dez de poder Né E com dez de poder Ele tem um clock De dois turnos Então é interessante Bater Sim E eu já estava Me preparando Para fazer o block Ele vai lá e ataca Eu sei Que ele pode Ter aspecto Fanks Que coloca Marcador E dá Life link E ele tá Com as manos Aberta Eu sei Que ele pode Mas eu não acredito Que o cara Vai ter isso Não é possível Ele tem uma ou duas Cópias Não é possível Que ele tenha Isso na mão Mas como ele fez Um monte De brainstorms Exaustivos A chance De ele ter na mão Era grande E aí eu cometi O erro Eu literalmente Converti Para cinco E vou fazer O block De cinco Não deveria E essa é a dica Que eu passo Para a galera Sempre faça Block De seis Contra o B-Terror Sempre Maximize Seus blocks Olha lá Ele vai gerar As duas Manas necessárias E nesse momento Aspect Fanks Marcador Mais um Mais um E life link Não tem como voltar Tomei cinco Da outra E ele ganhou Seis de vida E isso é o suficiente Para eu conceder Knockout KO Fui nocauteado Não tem como voltar Mais depois dessa Na verdade Essa partida Foi terminada Logo no segundo turno No sequenciamento Do B-Terror Vamos então Para o sideboard Nós temos Bastante sideboard Eu botei Dois mina Quatro piro Duas tormod E dois Stink Scalgers Os Stink Scalgers São muito bons Porque fazem efeito De bounce Bounce Muitas vezes É melhor Do que destruir Ou anular Nessa match Principalmente Porque o vermelho Não faz isso Bem E o Pyroblast Seria maravilhoso Se viesse Com isso Eu tirei Muitas cartas Do deck Muitas Muitas mesmo Isso descaracteriza O meu deck A mina Dá 5D dano É interessante E aí Eu tirei O sintetizador A Hordling Que é muito lenta E os dois Dynachord Que não vai fazer Diferença Nessa match Não tem como Eu encaixar Bem isso Esse foi Meu sideboard Quase descaracterizando O deck O que é uma péssima Ideia Enquanto isso O B Terror Vai trazer Um sideboard Sensacional Pessoal Mostrando sim Que decks Meta Quando bem Pelotados Fazem a diferença Ele vai lá E coloca 4 Hydro Blasts 1 Arms E 1 Suffocating Ou seja Remoções pontuais Em anulas E remoções em massa Apenas 6 cartas Que ele coloca No deck Mas veja bem Qual é o side Out Desse deck Foi fantástico Isso Essa jogada Foi bem inteligente Porque ele não Descaracteriza o deck Ele tira Pequenas cartas E pequenas quantidades Pra poder colocar Essas cartas Na match Ele tira 2 Snuff Out Ele tira 1 Considerar 1 Edito 1 Deep Analysis E 1 Brainstorm Isso não descaracteriza O deck Isso aí mantém A proposta de jogo O gameplay dele O game plan dele Fica bem fixo E aí com isso Ele coloca Os Grave Hates Os Hates Não Grave Hates Mas os Hates dele Então essa é uma forma Correta de fazer o side Tirar pouca coisa Não descaracterizar o deck E botar os Hates Necessários Então isso foi um show Outside Bar Round 2 Vamos embaralhar ali Pelo menos Eu espero que eu consiga Alguma coisa É uma match Que eu imaginei Que a abertura Explosiva Dos Goblins Tokens Fossem suficientes Para vencer o B-Terror Mas na verdade É o contrário Pessoal O B-Terror É uma match Muito favorável Contra o Goblins Tokens Os Tokens Geralmente perdem Com facilidade Então estamos Embaralhando bem Comentando Sobre a partida É importante Embaralhar bastante O seu deck Principalmente Depois dos sites Para a gente Não ter esse problema O nosso brother Ele está conversando A gente está trocando Uma ideia A respeito Da match Gostando muito Principalmente Da nossa Configuração Do Remote Duel Utilizando O Spell Table A gente usou O Spell Table Links Na descrição Dá uma conferida E aí estou embaralhando 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 O brother ali Poderia colocar Em full screen Ele não fez isso Fica um pouquinho Difícil a visualização dele Mas dá para a gente Enxergar aí Os cards aparecem Na tela Facilita bastante Então fui lá Peguei ali As minhas sete cartinhas E vamos lá Estamos preparados Para fazer O nosso segundo round Untapped E Go Perfeito Vamos lá Agora sim Será que vai ter Um jogo um pouco Menos Monótono Vamos ver Vamos ver Eu achei a match 1 Com o controle total Do meu brother ali O cara controlou Perfeitamente Comecei com Great Furnace E Passei Aí A mesma coisa Do jogo anterior Se o Monohead Não faz nada Já era Ele fez Ice Tunnel Que é bom Para o Snuff Out E aí já era Se eu não conseguir Bater Já era Agora é a minha oportunidade Duas manas ali O que eu faço? Mais um Mog War Marshal O Mog War Marshal Está ali Vamos ver se vai ser anulado Por algum efeito É difícil Difícil né Em tempos de Daisy Isso era bem comum Tô vendo ali Bota minha fichinha Maravilhosa E é isso aí Meu turno Dois Foi duas fichas Duas criaturas Um barra um Esse foi meu turno Dois Ajeitando um pouquinho Minha mesa ali Brother desvira E agora Vamos ver se o sequenciamento Dele também Vai ser o mesmo Esses decks de controle Tem que ter um sequenciamento Perfeito Desceu a ilha Ficou ali E passou Tá tentando fazer O sequenciamento de anula Trigger Sacrifiquei né Porque não vale a pena Apagar o eco E quando ele morre Coloca uma ficha Então eu tenho uma ficha Que pode bater E uma ficha Que não pode bater Beleza Faço minha draw Bato com a minha ficha E vai 19 O B-Terror Né Consegui bater Contra o B-Terror Duas maninhas E aí vou de novo Tentar outro Mog War Marshal Ficou ali embaixo Da camerazinha Mas é outro Mog War Marshal Vamos ver se ele vai querer Anular ou não Isso Né Se não Vou botar um monte de fichinha Não quis anular Entrou a outra fichinha De boas E assim eu encerro O meu turno E assim pessoal Eu acho que eu já tava Indo pra uma boa perspectiva Se entrar um Bushwalker Já era No passe Ele fez um Totscower Pra encher o Grave Né Que é o game plan dele Um Spell Pierce Tombou E ali Aquela ali O Side dele Que é uma Blue Elemental Blast Na verdade Ele usou Blue E ele também colocou Hydro Blast Então ele tem dos dois Né Ele deu um Mental Note Tombou outra Blue Elemental Blast Aí vai lá Tombou outra carta E comprou Ou seja Já alimentou o Grave Dele Perfeitamente Pro plano de jogo Tudo no passe Agora é a draw do turno Então ele fez tudo no passe Perfeito Então temos ali As duas lands dele Cara Match bem interessante Pra ver Como é que se joga Né É quase um How to play Do B Terror Né Bem legal Nosso brother aí Tem que agradecer Por ele disponibilizar O tempo dele Pra jogar Uma maninha E fez aí A tolária Porque ele pode Fazer a tolária Ele realmente Tem bastante Né Mais que Instantane Efeitiço No Grave Ele tem Seis O que paga Exatamente O mínimo Necessário Desce outra ilha De boas E é isso Desvirei Trigger Sacrifiquei E aí Vou botar Mais uma Token Aí eu vou mudar Ali Vai ficar um Vou aglutinar Ali Fica três Liberado E uma Que tá com Enjoo de invocação As outras Três podem Bater Desvirei Comprei uma carta E ó Tá promissora Posso fazer alguma coisa E realmente Eu tenho cartas Interessantes Na mão Só que Eu cometi Alguns erros Pra variar Meu adversário Colocou A mão dele Na mesa Ali Pra contabilizar Né Só pra mostrar E eu tô ali Com a minha Mão aparecendo Um pouco Na tela O que é um problema Porque meu adversário Tem acesso A essa informação Né Então no Remote Duel É interessante Mostrar a mão Mas Escondida Né Essa é a ideia Você revela A quantidade De cartas Na sua mão Mas não As cartas Que estão Na sua mão Então tem que ter Um Uma postura Na mesa Que permita Isso Que o adversário Saiba o quanto Você tem na mão E Não Você não revela O que tem Bati Três Consegui Bater Três Consegui encaixar Três de dano Se tivesse O Dain A Charge Não ia fazer Muita diferença Porque o Overload É de três manas Então não ia conseguir O ideal Seria um Bushwalker Com certeza O ideal Era um Bushwalker Quicado Para causar Um estrago Nele Porém Eu não consegui Isso Estou pensando O que dá Para fazer E aí Será que eu faço Uma mina Será que eu dou Uma remoção Eu começo a pensar Nas minhas possibilidades Já que a mão Não estava ruim Eu me lembro da match A mão não estava Tão ruim Assim Porém Porém Eu resolvo Pensar Fico pensando Meu adversário Revela um pouco Mais do grave Dele Tá mais Aberto E eu tento No passe No passe Alimenta o grave Dele Tomba um terreno Tomba outro terreno Que é o aquífero E compra um carp E com isso Vem tudo o que precisa Grave extremamente cheio Nesse momento Seria interessante Estourar uma relic Mas mesmo assim Se a gente Estoura uma relic Ele tem como voltar Ele consegue alimentar Facilmente o grave Dele Ele usa 4 considerar 4 mental note E 4 Totscower São 12 cartas Que alimentam o cemitério É muito Não tem grave Hate Que aguente Por isso Que não é uma boa ideia Atacar tanto Grave hate Se ataca Mas não tanto Quanto antes Quanto se imaginaria Tu tem que saber Lidar contra o bicho 5-5 Essa é a verdade Uma mania Mental note Mais um mental note Essa carta aí Vale uma pequena fortuna Porque não teve reprinte E Tomba um Gurmag Angler O que pra mim É maravilhoso Totscower E aí ele vai lá E compra uma carta Interessante Ele perdeu O Gurmag E aí ele vai lá E me bate Com A Tolarian Eu tomo Arriscado Porque se ele desse Um Unaspect Fangs Ele ganharia 6 de vida Acabava a partida Então é muito arriscado E mesmo se eu fizesse O Champ Glock Ele poderia dar Um Unaspect Fangs E ganhar 6 de vida De qualquer forma Então é por isso Que eu digo Que esse deck Do Tolarian Terror É muito bom Contra decks Agro É bem interessante Isso Terrestres Agro que voa Nem tanto Porque ele não tem Muito voador O ponto fraco Do B Terror É que ele não tem voadores Fez a ilha E agora está lá Com todos os terrenos Perfeitos Bem sequenciados Prontinhos Passou o turno Desvirei Vou aglutinar Ali as 4 fichas Desviro minhas lãs Compro um card E bora lá Vamos ver o que dá Para fazer Vamos ver o que eu consigo Tirar dessa match Porque Está difícil As lãs Não estão vindo A zica Pegou bem pesado No Monohead Goblins Eu senti Que precisava De mais um terreno Bati 4 Vamos lá E o B Terror Foi a 12 Aí a match Ficou bem mais Equilibrada Por assim dizer Bem interessante Nós dois Estamos se digladiando Ele vai lá E ajusta Botou 12 No Spell Table Tem como controlar a vida A minha vida No Spell Table Ainda está 20 Eu não modifiquei nada Mas eu anotei no papel Porque eu sou Daqueles que anotam No papel E eu aconselho Imensamente Que vocês façam O mesmo Durante suas matches Anotem no papel Porque ali tem Tudo que tu precisa Sempre anotem Não marquem nos dadinhos Nem nos aplicativos Do celular Vai no papel Que é mais garantido E aí estamos pensando O que dá pra fazer Bati ali Consegui encaixar Os 4 dedano E o que que eu faço Duas manas E tento um Dragon Folder Que coloca Duas fichas de Goblins Por isso que o deck É Monohead Goblins Tokens E a ideia É fazer um Bushwalker Quicado E fazer muito dano Ele vai lá E dá outro Spell Pierce Incrível Bem sequenciado E acaba Com a minha Partida Passa o turno Tô zicado Ele tem 4 Landes Um bicho 5-5 Com salvaguarda Então Pessoal Tá perfeito Pro B-Terror Essa é uma match Que eu gostei bastante De fazer E ela é muito didática Né pessoal Olha aí Vai lá Tentou Usou duas manas azuis Tá com duas azul Na pool Tá pensando No que vai fazer Eu vou lá E uso Um Mind Collapse E fiz um Misplay Por que? Eu poderia conjurar O Mind Collapse Sacrificando A minha A minha montanha Certo? Só que pra eu fazer Isso tem que ser No meu turno E eu tava querendo fazer No passe Na draw dele Só que A Tolarian Tem Ward 2 Então eu não tinha Nem como pagar O Ward Então Total Misplay Aí Total Jogada completamente Ilegal Né Não dá pra fazer Então pessoal Tomem cuidado Com esse Mind Collapse Dá pra pagar Pelo custo alternativo Sacrificando uma mana Sacrificando uma montanha Entretanto Tem que ser Noturno Do jogador E tem o Ward E tem o Ward Teria que pagar De qualquer forma Duas manas Eu até teria Como fazer isso E era o que eu deveria ter feito Ao invés de ter jogado O Dragon Folder Eu deveria ter gerado As duas manas E com isso Ter sacrificado Só que ele ia dar Um Spell Pierce E aí eu ia perder Muito feio Então até foi bom Eu ter errado Ele usou O Arms Of Halladar Que dá Menos 2 Menos 2 Né Pra todas as criaturas Do jogador alvo Com 4 maninhas Uma preta E 3 azuis No caso Me bateu 5 Doeu Fui a 10 E aí pessoal Só mesmo Um milagre Pra consertar Desceu mais uma land Tá ali com Duas land Com uma land Em aberto Prontinho Preparado aí Pra algum Spell Pierce Ou algo do gênero Desvirei minhas land Comprei um card E estava procurando Um terreno Desesperadamente Precisava de mais um terreno Enquanto isso Meu brother Tá ali Bem de boas Virei duas manas Gerei as manas E aí Consegui Sacrificar Minha montanha E essas duas manas É pra pagar o ward Eu tive de fazer isso Porque Era a única forma Que eu tinha Pra remover Essa Tolarian E ele ficou pensando E aí Tá Beleza Deixou Se ele ficou pensando É porque ele tinha Coisas na mão dele Que poderia anular Minha jogada Ele fez aí Um fair play Uma match Bem competitiva O adversário Daria um Spell Pierce E você perderia Duas cartas As manas Perderia tudo E aí eu tive que descer Uma forgotten cape No braço Porque não tinha Montanhas Um deck com 18 terrenos 16 montanhas E o resto especial Não consegui Lunge Ele fez um Deep Analysis Uma jogada Uma jogada muito curiosa Porque ele vai lá E paga As quatro manas Do Deep Analysis Pra comprar Duas cartinhas E deixar ali No grave Pra uma eventual Deep Analysis No flashback No futuro Uma carta muito legal Muito legal mesmo E bem carta de late game Então ele fez No momento certo Desceu mais uma ilha Tem duas Dois terrenos em pé Vai lá E vem o Gourmet Angler E o Gourmet Angler Ele consegue lá Exilar o que precisa O ideal é exilar Terrenos Criaturas Encantamentos E deixar as Spells Principalmente Instantâneo e Feitiço Olha lá Como ele está fazendo Vai lá Tira os terrenos As criaturas Ele viu que não tem mais escolha E aí começa Botar outra criatura O Arms Vai botando o que tem Pra poder Castar Por uma mana O Peixão 5-5 Que é mais fácil De lidar Do que a Tolarian Terror Lembrando que Tolarian Terror Veio na coleção Dominária United Que revolucionou O Pauper Várias cartas Da coleção Dominária United Realmente revolucionaram Tivemos um probleminha Técnico Foi resolvido Facilmente Tô com duas Langes Desviradinhas E com Zika Não veio terreno Aí vamos lá Tento um renascimento De Kudota Sacrificando A própria Great Furnace Pra mostrar O grau De desespero Porque eu estava Sem Langes E Decidi Sacrificar Um terreno Essa foi uma jogada Completamente errada Mostrando Que eu já estava Numa situação Bem desesperadora Não deveria ter Feito isso Deveria ter Mantido o terreno Porque eu tava Com algumas cartas De Burn Na mão Que poderiam ser Interessantes Eu estava Muito preocupado Com o Gurmag Angler Pra poder Tancar ele E me esqueci Do meu plano De jogo Que é Atacar com Goblins Ou causar Dano Por Burn E eu deveria Ter causado Dano Por Burn Ele estava Com 12 de vida Um range Bem bom Pra um Ou dois Burns Bem encaixados Dois Bolts Bem encaixados Seria bem interessante Eu virei E dei um Bolt Na cabeça Do meu Adversário Na fase De desvirar Dele Ele foi A 9 Como eu havia Dito Se eu tivesse A outra Mana Eu poderia Encaixar Mais um E levar Ele a 6 E aí Ele poderia Me bater Facilmente Com o Gurmag E eu indo A 5 E aí Vê o que Acontece Depois Porém Se ele tem Um aspecto Fangs Ele coloca O marcador Mais um Mais um E o Life Link Ele inverte O clock E não tem como Voltar Então eu fui Pra uma jogada Mais Defensiva Ele me bate Com o Gurmag E aí Recidi Por exemplo Bloquear Com duas Fichas É estranho Mas vá Que o cara Tem alguma Né Alguma Mágica Que impede Um bloco Que mata Um bloco Então é sempre Interessante Nessas Matches Contra esses Bichos Grandes Tu colocar Fazer um Double Block Ou colocar Mais do que Deveria Pra ficar Safe Ele desce Um aquífero Contaminado E eu quero Que vocês Prestem Atenção No que vai Acontecer Ele também Tá verificando Ali a possibilidade De conjurar No turno Dele Depois O Deep Analysis Por isso Que ele deixou O Deep Analysis No grave Mostrei A quantidade De cartas Da minha mão Então Tô ali Falando Sobre a minha Zika Maravilhosa Mostrei A minha mão Comprei um Cardzinho E bato Com o meu Goblin Na coragem Bati Com o meu Goblin E levei Ele a 8 Beleza Só que Tá faltando Minha Land Como eu Mesmo Havia Sacrificado Eu fiz Um Bushwalker Sem o Kicker Quando isso Acontece Nós estamos Com um Festival De misplays Aqui Uma quantidade Absurda De jogada Que na hora Ali A gente Nem pensa Direito Mas vendo A partida Depois A gente Vê a Quantidade De erros Que eu Cometi Mesmo Se eu Tivesse Maximizado As minhas Jogadas E eu Não teria Chance Contra o Deck Tava Zicado Mas eu Mesmo Maximizei A minha Zika Sacrificando O Great Furnace E realmente Não vir As montanhas Foi bem Bem Frustrante Por assim Dizer E um Goblin Bushwalker Solitário Sem Kicker E sem Nada Mais uma Vez Eu não Deveria ter Feito O renascimento De Kudota Na minha Land Esse foi um dos meus Maiores Erros Ele vai lá Com uma Única Mana Preta Tá pensando Virou o resto Que tinha que virar E sim Snuff out Dá As caras E ele paga No Hardcast Matando O meu Bushwalker Abrindo O caminho Pro Peixão Bater Mais uma Então É muito Engraçado Esse sequenciamento Final Nós estamos Indo pro Final Da partida Ele vai lá E bate Mais 5 E eu não Tenho o que Fazer Vou a 5 De vida E então Ele tá com Todas as Lands Em pé Possíveis E imagináveis Tá prontinho Ali Preparadinho Com controle Total Da partida Só esperando O clock Terminar Faço Meadral Não vem a Land Que eu queria Tanto Que eu queria E aí Sem muita Escolha Tenho que Fazer Mais uma Jogada Que é Impensável Várias Cartas Na minha Mão E a Jogada Totalmente Impensável Ele só tem Duas Na mão E eu Com várias Ali Não consigo Jogar Por causa Da falta De lands Mas eu Mesmo Cometi O erro Fiz mais Um bushwalker Sem o kicker Com o intuito De poder Me defender Meu Deus De céu Poder me Defender Tá assim Impressionante E aí Passo É o jeito Senão Eu tomo Uma porrada Só que Como eu havia Dito Sequenciamento Correto É Vitória Garantida Para o terror Outro Snuff Out Até meu Brother Diz que Não estava Acreditando No que Aconteceu Ele estava Sendo Humilde Ele sabia Das cartas Ele sequenciou Muito bem Ele usou Brainstorm E companhia E os Cantrips Para organizar O topo E aí Fica a dica Você que joga Contra o terror E tá de azul Anula As cantrips Ele foi lá E deu um Hydroblast Aquilo ali é um Hydroblast Aquilo ali não é Uma Uma Blue Elemental Blast E aí Eu não tenho Muito o que fazer Literalmente Ele elimina O meu Goblin Vai E me bate Eu vou A0 KO Fui nocauteado Pois é Pessoal Então isso aí mostra Claramente Ele tinha mais outro Blue na mão Então tava incrível E aí eu mostro Os meus Três raios Na minha mão Que eu deveria ter Jogado na cabeça dele Então pessoal Se inscrevam no canal Ativam o sininho Compartilhem e comentem Porque esse vídeo Deu muito trabalho Tá bom Então é um vídeo Bem bacana Vamos ver se a gente Traz mais gameplays Assim pra vocês Pauper Pioneer E outros formatos Eu vou ficando por aqui Me despeço E até O próximo vídeo